Se encontrasse uma estrela caída, metia numa caixa e mandava aos astronautas que vão para a estação espacial, eles lançavam-na no espaço e ela ficava a flutuar. Natal com paz, Natal com alegria, Natal com união e feito ao teu coração. Se uma estrela caísse do céu, eu faria um pedido, não houvesse crianças abandonadas no mundo inteiro e que nenhuma faltasse comida, água potável, roupa e carinho. Se eu encontrasse uma estrela caída no chão, eu... Devia pegar nela e devia cuidar dela até ela conseguir ir para o céu. Apanhava-a, eu levava-a para casa e punha-a, que não usava-se no quarto para a iluminar. Quando ela apagava a luz, a estrela continuava a brilhar. Pegava nela e quando fosse à Serra da Estrela, subia o pico mais alto e lançava-a para o céu. Mas antes pedia-lhe um desejo. Pedia-lhe que acabasse com a Covid-19 em todo o mundo, para voltar a sair de casa sem medo e sermos todos felizes. Iria ajudá-la a regressar ao céu. Dava-lhe um cachecol e um gorro para ficar quentinha. E eu, sim, da Serra, lançava-a para o céu com uma fisga. Pegava nela e levava-a comigo para casa. Em casa, eu brincava com ela. Víamos filhos a comer pipocas. E à noite, ela regressava ao céu. Mas todas as manhãs, ela não nos hesitava. Pegava nela e levava-a para casa. Como se fosse o meu maior tesouro. Talvez ficasse com ela por alguns dias. Tratava dela com muito carinho. Mas depois ia devolvê-la ao céu. Pois lá é a sua casa. E todos os dias vou olhar para o céu e dizer-lhe, boa noite, estrelinha. Devolvia-lhe o céu. É onde se sente feliz. Era sempre o primeiro a aparecer. Gostaria à minha família e amigos. E a seguir daria para uma pessoa muito pobre. Guardava até cedo em luz. E mantinha no coração sem a perder. Pegava nela e pedia-lhe para me dar o poder de voar. Colocava a estrela junto do meu coração. E voava e voava para um espaço até encontrar a família dela. Levava-a comigo para um gás sequer. Eu ficaria com ela para sempre. Para ninguém me descobriu da estrela. Quando eu for velhinha, eu quero que a estrela volte para o céu. Para viver com a sua família. Sabia-lhe uma estrela? Tinha-lhe um mundo mágico. Onde a paz reinassem dos povos. E se ouvissem, eu riso as crianças do universo. Tchau. Tchau. Tchau.